E agora chegou a vez a gente mostrar os carros e as ofertas da Ludicar. O estoque é campeão, vai financiar a conta com o BV no Hiper Saldão, taxa a partir de 0,57 e a oferta já está na tela. Bora lá produção! Começando com esse aí ó, esse bonitão é um Jeep de Renegade Longitude 2016 completo, automático inclusive, 65 mil reais. Um Corolla agora no XEI 2014 completo também automático por 60 mil reais. HB20, um Comfort 2013 completo, 34 mil reais. Um Ford EcoSport, um SE 1.5, 2019 o modelo dele completinho e automático por 67 mil. E para fechar, um Citroën, um C3 1.5 Origine. Ele é um 2015 e sai por quanto? 35 mil reais. Tudo isso e muito mais na Ludicar é só mandar WhatsApp e vem para cá porque a Hiper Saldão está fácil de comprar, hein?